O que é isso? Ou se o PA fosse variante do coelho? O que é isso? O que é isso? O Zeranginte empurrão? Mano... O Zeranginte é legal também, né? Inerfável, velho. É quase inerfável o nick do cara, né? Esse é o Sajda Raiz, Vic. Sabe muito. O Vic Humilde já trouxe o Sajda. Eu posso puxar mais um pouco com o Calcânio. Caralho, o Calcânio tem o alcance do caralho essa porra, mano. Bom, hein? Não sabia que era tão grande, não? Não me lembrava. Só puxa inimigo? Só puxa que é pra eles. Ok. Bom, mas tá bom. Vou puxar uma tirando o Marfim e daí erosão e bato. Pode ser? Sim. Ou você quer que eu traga mais com o rádio, Vic? Não, não se preocupe. Não, não se preocupe. Meu bagulho de trazer é só sobre ficar exposto lá. É só o máximo que você conseguir chegar nele. O resto é o time de longe. Tira o APM, né? Sempre bom. Verdade nenhum. Caralho, que mentira, velho. 85% do APM, mas porra... Quanto de retirado eu tenho? 72. Ok. Pelo menos o level 150 usando muito índice com empurrão e bate demais. Da hora, Maekão. Eu ainda não vi, não. No level 150, os 0 de... De empurras. Bom, o Sacré veio, trocou com os Sajida, deixou ele em Belourinho. Existência à distância, removível. Aí o Figo já puxa. Sajida já tá com 50% de erosão também. 3200 de vida máxima, Figo. Já tá estourada. Já chama aquela potência. 3.000 vida máxima da Sajida, mano. Toma. Tá gostando, Sajida? Tortinha pra tirar o Marfoso e é isso. 2.717 a vida máxima dela. Vai correr pra porra, né? Mas eu posso pular nela também. De jeito. Sound is every day. Bora um Corimago Eu vou desranho e eu impure você Grita, sai fora rapaz Sai fora feijão Eu vou gritar pra que Rapaziada, eu postei no Instagram Pra quem chegou agora a noite Postei no Instagram uma jogada Exclusiva da Solary Que a gente não viu na live aqui Porque não foi o jogo que eu transmiti Peguei a jogada do canal do Sapeu Não tem nem como ele saber E foi uma baita de uma jogada Quem quiser ver o clipezinho lá, tá pobre Obviamente eu narrei por cima Então confira lá e manda a braba Do sapo, exatamente Michael Salve, salve a Solary Obrigado pelo follow, tudo bem contigo? Mano, o Saige tá com dois trezentos da massa Mas o Eni acabou com meus PA, velho Puta que pariu Bom, eu ainda dou faro e me curou uma Eni No Saige, daí é isso Também sai de perto dessa porra Desse Sacreiro aí Vou trabalhar na parede ali E é isso, Vic Já curei quase trezentos e beleza 2k de vida máxima para a Saige Sacrifícios milionários Puta merda Ok Quebrado esquilógico, Marcão É nada, fio Aí, ó Tomando mó dano Escudo da guerra é duro às vezes Talvez eu vou tirar o escudo da guerra Botar o escudo possuído E chamar a capa de Ondina, velho Vai ter que ser isso É que se eu faço isso Eu perco muita resistência a fogo, né Não, bom O possuído vai compensar, né Pode ser uma boa Meta isso Bom, Vic Já foi muito bem, mano Me curou Me deu o escudo Bateu no Sacre Beleza Vez da Saige, né Já procou o Ébano Quer dizer Falta procar, né Bom, foi só um Esquilho de 2 AP Batendo 500 e Curena Ah, mas o cara tem que estar na presa Esse detalhe Mas é só isso, meu Ok Ok Ei O que é isso? Entra E é isso. E é isso. Um escudo e um sonho. Bom, o saio dos caras vai perder a Pritek. Ele ainda está de presa. E existe um sonho nas mãos do Sivro. Ih, 9 PA é foda. Está muito longe e 1 PM. 9 PA e 1 PM é triste. Existe um sonho na minha mão de ficar vivo. O Sivro que mandou um... Está muito longe. Qual foi, cara? Deu um teco-teco do Caracatica. Tirou o Coelho dele. O Sivro infectou o Wooper. Ele vai tirar os PM também. O Sivro infectou o Wooper. Mas sai de nada. Não se move. Mas é bizarro, né, velho? O bonequinho malditoio. e eu vou mudar meu escudo tô com escudo de apanhar mais o cac 500 de vida, 8 AP 6 AP e eu vou mudar meu escudo e eu vou mudar meu escudo eu vou mudar meu escudo o marfim chegou mas já foi no modo são voodoo mas eu também não mato a saiz ó é bonitinho você é muito bonitinho caçorico como é que eu vou bater na saiz da bom vou trocar na inflama o rastreamento em mim sim mas ele me prende mas você já tá no colado na saiz do rastreamento em mim a acontecer sabe o que é pior de tudo se aquele ataque tivesse gritado eu matava mas tá bom ouvi que com certeza mata o saiz não tem como você acha? não caramba saco é roubado jogou muito 176 vidas pro sacra a saiz da com 195 de vida ficou viu por um crítico a canilce milionária mas lá vai o viki mandou a vajairas matou a saiz humilde bom temos um jogo quem joga agora é o upper já removeu tirando um PAzinho botou uma runa vai sair fora é isso correr de N é sempre interessante a gente tem erosão e algumas curas e eles não só tem cura mas o dano nos caras é brabo também o viki já fez uma combinação elementar pro guardião aqui e ok é um pouco hard tudo depende de quando esse saco vai me bater será que ele mata viki? pô gastou transpo já mas ele pode trocar ali no enemy da simetria bom ele mutilou né contra ataque 3 AP eu acho que ele não mata com certeza ele não mata e daí se ele não fizer nada tipo com um pacto de sangue ele vai de aula melhor jogada é pacto de sangue pelo amor de cristo né sacre mas acho que ele não morre é um pacto aí é pogue e aí em seguida pô oi bonitão oi bonitão oi neném oi neném o que foi? conta pra nós o Guthar rapaziada é que hoje eu tô jogando com ele aí ele vem aqui trocar uma ideia né fala pra nós Guthar quer jogar um pouquinho de Keylorf? você quer? tá louquinho pra latir daqui a pouco ele late vai jogar de Keylorf Guthar? você vai ou não vai? tá indeciso né tá bom vai no seu tempo também não precisa responder não falou que depois ele joga o Vic já mandou o Sacro embora ripando ele junto ainda esqueça tudo tá? tá olha lá que absurdo essa porra de boneco dando PM potência e PA tá forte mas na próxima atualização ele vai ser completamente modificado né velho aí pode ser que fique legal aí é legal né eu gosto de genia assim mas é dá uma diferença bem grande pra quem não tem quando você tá enfrentando ainda é nissagida é nissagida e Sacra né que é um puta tanque do cacete n vai melhorar mas o não é ruim que melhore tá ligado? mas tem que equilibrar isso que é o principal né porque os pontos falhos do n pensando pra única e exclusivamente só a classe n falta coisas tá ligado? GG Vicadelo bom jogo mano GG jogo bonito jogo formoso né velho deu bom mano time dos caras era bem difícil de ganhar velho jogo boom fãs um jogo jogo jogo